Cada dia que a gente passa, cada dia que passa a vida da gente, é uma história. A minha maior intenção é fazer esse documentário, gravar um CD ao vivo e lançar para mim ser conhecido no Brasil inteiro. A minha maior intenção é fazer esse documentário, gravar um CD ao vivo e lançar para mim ser conhecido no Brasil inteiro. A minha maior intenção é fazer esse documentário, gravar um CD ao vivo e lançar para mim ser conhecido no Brasil inteiro. Eu sentei assim na cadeira, assistindo o jogo, me deu uma dor na coluna, a mesma dor que tinha dado na segunda-feira, e me deu um pouco de tontura e minhas pernas caíram assim. Eu quando estava na cadeira de roda, eu acho que não me preocupava tanto como eu estou me preocupando desse filme. Tem uma boa e uma ruim, igual você quer. Ai meu Deus, eu prefiro ouvir sempre a pior primeiro. Então me dê a boa. Um leiteiro delicioso enganava a freguesia, misturava água no leite para o povo vendia, enriquecendo depressa, foi dizendo com chato, não há nada neste mundo que o homem queira e não faz. Fala sobre a tua vida. Sobre a minha vida. Por que surgiu a ideia de fazer um filme da minha vida? Eu falei para a Ana, eu quero fazer um filme de ficção, assim, e a Ana falou, não Dirceu, eu não faço ficção. Cheguei lá, contei a história para ela, daí a Ana falou, eu vou fazer, só que eu vou fazer um documentário. Ano que vem aí, no finalzinho do ano, pegue a velhinha, compre um saco de pipoca e vai no cinema ver Porta Velha e eu, Dirceu. Muito obrigado para vocês, continuem acompanhando a velha. Beijo. 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 E aí